Gênesis no Lar Evangelho no Coração Manhã de bênçãos, de paz, de oração, de interação Obrigado Senhor pelo dom da vida Pelo santo privilégio de servir Pela família que nos acolhe Os amigos que nos incentivam, nos orientam Obrigado Senhor pelo alimento, pelo vestuário Pelos recursos, pelos livros Pelo conselho Obrigado Senhor pelo remédio Obrigado pelos sacerdotes que nos ensinam Os teus servidores que nos ajudam a manter a saúde Obrigado Senhor Pelo orvalho da oração Que nesse momento Vai se adequando ao nosso coração Trazendo esperança Fé E acima de tudo Indicativos Para a caminhada Que estamos empreendendo Em busca da felicidade Da perfeição Obrigado Senhor Que sejamos Agraciados com a presença de Jesus Para nos guiar No encontro da manhã Com a mensagem esclarecedora Que console E que nos aproxime Ainda mais do sol Do evangelho Que é a imortalidade A liberdade plena E o trabalho no bem Ser conosco Senhor Hoje e sempre Que assim seja Minha amiga Meu amigo Bom dia pra você Boa tarde Boa noite Independente Do horário Em que você se encontra Assistindo Esse evento Que estamos Compartilhando Que a Casa de Kardec Continue Oferecendo Estas possibilidades O tema do Gênesis No Lar dessa manhã Que é o encontro De número 362 Tem como tema União Fraternal Como Cala fundo No nosso coração Essa possibilidade Unirmos Fraternalmente A Deus Aos amigos A humanidade A união fraternal Consigo mesmo Vamos lá Ao desafio Que benção Nós temos Nós temos Nos esforçado Por acompanhar Allan Kardec No livro A Gênese Os Milagres E as Predições Segundo o Espiritismo No capítulo 18 Os tempos são chegados No item No item Vamos recordar Allan Kardec Abrindo esse Episódio Maravilhoso Do livro Somos informados Somos informados Em todos os lugares De que os tempos Marcados Por Deus Chegaram Olha que beleza Pessoal Os tempos Marcados Por Deus Chegaram É verdade Quando grandes eventos Serão realizados Para a regeneração Da humanidade Pois bem amigos Eu sempre lembro Que Allan Kardec Faz referência A regeneração Da humanidade Ou gerar A humanidade futura Sob novas bases Substituindo o egoísmo E orgulho Pela caridade Fraternidade E solidariedade Pois bem Na sequência Hoje O encontro Abre para nós Uma reflexão Em torno do item 14 Que agora Disponibilizarei E peço que vocês Nos acompanhem Para que todos Estejamos unidos No mesmo propósito Que Allan Kardec Amélie Boudet Que os membros Da Sociedade Espírita De Paris Que tiveram Um papel Importantíssimo Na época Que o Espiritismo Chegou para a humanidade Que eles possam Nos visitar E aqui em Minas A gente recebe Os visitantes Como anfitriões Felizes Fraternos E vamos disponibilizar Aquele cenário De um belo papo Um diálogo Agradável Vamos lá A vida espiritual É a vida normal E eterna Do espírito E a encarnação É apenas uma forma Temporária De sua existência Salvo A vestimenta Externa A identidade Entre encarnados E desencarnados São as mesmas Individualidades Sobre os dois Aspectos diferentes Pertencendo Tanto ao mundo Visível Quanto ao Invisível Encontrando-se Neste ou naquele mundo Contribuem Para o mesmo Objetivo Por meios Apropriados A cada uma Destas Situações Dessa lei Deriva A da Perpetuidade Das relações Entre os seres A morte Nunca os separa Nem põe fim Aos seus vínculos Afetivos E deveres Recíprocos Advém daí A solidariedade De todos Para com um E de um Por todos E também A fraternidade Os homens Somente Viverão felizes Na terra Quando esses Dois sentimentos Tiverem entrado Em seus Corações E costumes Pois então Adequarão A ele Suas leis E instituições Esse será Um dos principais Resultados Da transformação Que se Realiza Como conciliar Os deveres Da solidariedade Da fraternidade Com a crença De que a morte Torna os homens Uns em relação Aos outros Eternamente Estranhos Pela lei Da perpetuidade De relações Que une Todos os seres O espiritismo Fundamenta Esses dois Princípios Nas leis Naturais Faz deles Não somente Um dever Mas uma necessidade Pela lei Da pluralidade Das existências O homem O homem se relaciona Ao que Fez E ao que Fará Com os homens Do passado E os Do futuro Já não Pode dizer Que nada Tem em comum Com os mortos Pois uns E outros Se encontram Constantemente Neste E no outro Mundo Para ascender Juntos A escala Do progresso Prestando Um mútuo Apoio A fraternidade Não mais Se restringe A alguns Indivíduos Unidos Pelo acaso Durante A curta Duração Efêmera De uma vida Mas é Perpétua Como a vida Do espírito Universal Como a Humanidade A qual Constitui Uma grande Família Onde todos Os membros São solidários Uns com os outros Qualquer que seja A época Em que Viveram Ah Se eu pudesse Eu interromperia O mestre E diria Professor Kardec Essa mensagem É extremamente Consoladora Aí possivelmente Ele Iria Redarguir Com muita Clareza E bondade Espere Porque não Terminou Tais São as Ideias Que resultam Do espiritismo E que serão Provocadas Por ele Entre todos Os homens Quando Estiver Universalmente Difundido Compreendido Ensinado E praticado Com o espiritismo A fraternidade Sinônimo Da caridade Pregada Pelo Cristo Não Não é Mais Uma Palavra Vã Pois Tem Sua Razão De ser Do sentimento De fraternidade Nasce O de Reciprocidade E o dos Deveres Sociais De homem A homem De povo A povo De raça A raça Desses Dois Sentimentos Bem Compreendidos Inevitavelmente Surgirão Instituições Mais Proveitosas Ao Bem Estar De Todos Obrigado Professor Pela sua Paciência Bondade Obrigado Senhor Por Disponibilizar Para nos Ensinar Tantos Ensinamentos Allan Kardec Sem dúvida Sem qualquer Homenagem Mesquinha De nossa Parte É sem dúvida Um grande Amigo Que veio ao Mundo Como um Precursor Dos Tempos Que Advirão Nova Era Como João Batista Preparou Os Caminhos Dizendo Endireitai As Veredas Arrependei-vos Porque é Chegado O Reino De Deus Anunciando O Evangelho E Fazendo Uma Reverência Extraordinária A Jesus Eu Não Sou Digno De Desatar As Alparcas As Sandálias Ele É Um Noivo Eu Sou Apenas Um Amigo Do Noivo Não Sou Ninguém O Que Vale É A Robustez É A Grandiosidade Da Mensagem Que O Cristo Nos Oferece Propondo Que Estudemos Que Pratiquemos E Naturalmente Que Nos Transformemos Transformai-vos Pelo Arrependimento Porque É Chegado A Nova Era Da Fraternidade Que Conjugada Com A Solidariedade É Um Diálogo Extraordinário Com Realmente A Caridade Como Kardec Vem Nos Ensinar O papel Do Espiritismo Quando Oferece Através Da sua Teoria Moral Baseada Na Liberdade Na Igualdade E Na Responsabilidade Abraçando O Dever O Dever Moral Como Meta Para Se Projetar Para Um Objetivo Muito Maior Que É O Da Perfeição É Um Diálogo Muito Especial E Se Torna Tão Singelo Mas Que Nos Deixa Constrangidos Primeiro Dentro Do Movimento É Do Agradecimento Uma Virtude Que Estamos Desenvolvendo Pelo Espiritismo Por Aqueles Que O Representam Dignatários Do Alto Os Benfeitores Espirituais E Os Amigos Espíritas Que Tiveram Paciência Para Conosco Nos Ensinaram Dividiram Suas Experiências O Nosso Sentimento É Aquela Força Que Nos Coloca De Joelhos Diante Desse Altar Sagrado De Benefícios E Dizemos Graças A Deus Obrigado Santa Doutrina Pois Toca O Nosso Coração Com A Palavra Que Propõe Um Roteiro Para Sermos Feliz Felizes No Seu Sentido Amplo Universal O Bem Comum Para Todos Todas As Raças Todas As Pessoas Todas As Famílias Em Segundo Lugar O Constrangimento Propõe Um Movimento Especial Contribuirmos Saímos De Nós Mesmos Para Semear A Boa Palavra Na Verdade Com As Reconhecidos Da Nossa Inferioridade Da Nossa Limitação Somos Incipientes Nessa Escola De Filósofos Do Bem Aprendizes Da Mensagem Da Luz Mas O Sentimento É Sagrado Ele É Legítimo De Querer Oferecer Para Aqueles Que Amamos E Para Aqueles Que Suplicam Por Esses Benefícios Que Nós Estamos Amialiando Então Eu Queria Contar Para Todo Mundo Que É Possível Ser Feliz Que Na Terra Nós Temos Momentos Especiais Que Eles Podem Se Perpetuar Então Aquele 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 Movimento Que Nos Traz Um Bem-Estar Íntimo Ele Pode Acontecer Mais Vezes Durante O Dia Durante Os Anos E Nós Somos Os Responsáveis Para Isso Acontecer Se Realmente Nos Candidatarmos A Praticar Tudo Isso Que Nos Faz Bem Se Nós Buscamos Durante Tanto Tempo Muitas Encarnações O Prazer Do Corpo O Atendimento Ao Imediatismo Está Na Hora De Começar A Sublimar Esses Nossos Anseios E Oportunizar Um Estado De Alma Que Realmente Dialogue Com O Futuro Agradecemos O Passado Mas Se Foi Eu Não Posso Me Manter Vinculado A Uma Série De Procedimentos De Costumes Que Eu Já Descobri Que Não São Os Melhores Para Minha Aquisição Maior As Virtudes Dialogávamos Ontem Na Live Sobre Sócrates Diálogo Entrevista Com Humberto De Campos Trouxemos Muitas Frases Para O Público De Sócrates E Hoje Quando Preparava O Encontro Eu Me Deparei Com Uma Outra Frase Não Citada Que Eu Vou Trazer Para Vocês Ele Se Referindo A Os Jovens Que Vai Encaixar Direitinho Na Nossa Fala Ele Disse Assim O Que Deve Caracterizar A Juventude É A Modéstia O Pudor O Amor A Moderação A Dedicação A Diligência A Justiça A Educação São Estas As Virtudes Que Devem Formar O Seu Caráter Amigos Me Coloco Como Um Adolescente Que Quero Ser Jovem Eu Quero Dar Um Passo Na Direção Da Maturidade Da Juventude Quanto Humanidade Podemos Dizer Que Somos Ainda Jovens Que Estamos Nos Preparando Para Esse Novo Tempo Que Está Sendo Anunciado Então Me Permitam Se Vocês Toparem Eu Vou Convidá-los Para Que Juntos A Gente Entre Na Escola Da Juventude Espírita Cristã E Se Vocês Estiverem Realmente De Acordo O Que Nós Temos Que Trabalhar Com Qual Virtude Agora Sócrates Falou Sobre Várias Virtudes Olha Que Beleza Modéstia Pudor Amor Moderação Dedicação Diligência Justiça Educação Ó Senhor Jesus Estas Virtudes Me Libertam Estas Virtudes Me Colocam Com Um Olhar Esperançoso Não Justifica Ter Medo O Medo É a Manifestação Da Visão Acanhada Que Não Consegue Ver Mais A Frente Então É Mais Cômodo Dizer Eu Não Quero Eu Não Posso Eu Não Devo Deixa Para Depois Não 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 Jesus Fala Do Reino De Deus Que É Conquistado Não Por Palavras Vãs Mas Sim Pela Prática Então Eu Quero Praticar Eu Preciso Pois O Pouco Que Eu Já Bebi Dessa Fonte Me Fez Tanto Bem Por que Não Continuar Então Eu Preciso De Coragem A Modéstia Da Coragem Para Se Pensar Porque A Coragem Não Sugere Imprudência Arrogância Desrespeito Não Coragem Anda 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 Mãos Dadas Com A Solidariedade Com A Fraternidade Com A Tolerância Com Caminhar Junto Na Construção De Um Novo Período Porque O que Eu Quero Para Mim Eu Desejo Para Todos E Naturalmente Eu Tenho Que Observar Que Nem Todos Estão Dispostos É Verdade E Não Tenho A Presunção De Consertar O Mundo Mas Eu Gostaria Muito De Fazer A Minha Luz Quem Sabe Como Um Pirilampo Eu Posso Auxiliar Alguém No Momento Em Que Ele Se Perceber Em Treva Porque Quem Está De Baixo De Um Sol Apino Se Basta Não Precisa De Pirilampos Como A minha Luz Ainda Muito Pequenininha Que Eu Possa Continuar Integrado Numa Luz Maior Mas Caso Alguém Um Coração Seja Querido Ou Não Que Esteja De Próximo Ou Distante Pedir Luz Quem Sabe Eu Ofereça A Minha Posso Até Fazer Um Ajuste Técnico Didático A Ideia Não É Oferecer A Minha É Manter A Minha Luz Acesa Que Ela Pode Ser Útil Agora Se Alguém Pedir Que Eu Possa Voltar Os Meus Olhos Para Dedicar Mais Luz Aquele Que Amanhã Fará Parte Da Integralidade Do Pertencimento A Luz Maior Que Demana Do Pai É O Amor Soberano Sócrates Disse Creio Que Tenho Prova Suficiente De Que Fala A Verdade A Pobreza A Pobreza Dos Meus Recursos Que Eu Possa Procurar A Riqueza Os Tesouros Que Realmente São Valiosos Tesouros Do Bem Da Sabedoria Da Virtude São Tesouros Que Nós Vamos Encontrar Num Olhar Num Sorriso Numa Lágrima Num Instante Em que As Almas Se Intercambiam É Nesse Momento Que Nós Sentimos A Beleza Divina Das Leis Que Nos Irmanam Que Nos Aproximam E Que Nos Libertam Verdadeiramente A Mensagem Do Cristo Propõe A Liberdade Não Tenha Medo Pois Ele Impede Que A Sua Alma Vibre Ame Que a Liberdade Se Instaura Você Será Como um Pássaro A Viajar Pelo Universo Emmanuel Na obra Fonte Viva Traz uma Bela página Que conclui O nosso Encontro Abrindo o Dia Para Infinitas Possibilidades De Redenção União Fraternal Inspirado No seu Mentor Espiritual Paulo De Tarso Ele Traz Essa Verdadeira Oração Matinal Procurando Guardar A Unidade Do Espírito Pelo Vínculo Da Paz À Frente De Teus Olhos Mil Caminhos Se Descerraram Cada Vez Que Te Lembras De Fixar A Vanguarda Distante A Vanguarda Distante Mentalize Abra As Perspectivas A Vanguarda Distante São Milhões De Sendas Que Marginam A Tua Não Movides A Estrada Que Te É Própria E Avança Destemeroso Estimarias Talvez Que Todas As Rotas Se Subordinassem A Tua E Reportas Te A União Como Se Os Demais Viajores Da Vida Devessem Gravitar Ao Redor De Teus Passos Une-te Aos Outros Sem Exigir Que Os Outros Se Unam A Ti Procura O O Seja Útil E Belo Santo E Sublime E Segue Adiante A Nascente Busca O Regato O Regato Procura O Rio Rio E O Rio Liga-se Ao Mar Não Nos Esqueçamos De Que A Unidade Espiritual É Serviço Básico Da Paz Observas O Irmão Que Se Devota As Crianças Reparas O Companheiro Que Se Dispôs A Ajudar A Doentes Identificas O Cuidado Daquele Que Se Fez O Amigo Dos Velhos E Dos Jovens Assinalas O Esforço De Quem Se Consagrou Ao Aprimoramento Do Solo Ou A Educação Dos Animais Aprecias O Serviço Daquele Que Se Converteu Em Doutrinador Na Extensão Do Bem Honra A Cada Um Deles Com Teu Gesto De Compreensão E Serenidade Convencido De Que Só Pelas Raízes Do Entendimento Pode Sustentar-se A Árvore Da União Fraternal Que Todos Ambicionamos Robusta E Farta Não Não Admitas Que Os Outros Estejam Enxergando A Vida Através De Teus Olhos Não Admitas Isso Que Os Outros Estejam Enxergando A Vida Através Dos Teus Olhos Não Alimente Dependência Liberte Incentive A Marcha Individual A Evolução É Escada Infinita Cada Qual Abranja A Paisagem De Acordo Com O Degrau Em Que Se Coloca Aproxima-te De Cada Servidor Do Bem Oferecendo-lhe O Melhor Que Puderes E Ele Te Responderá Com A Sua Melhor Parte Pois O Amor Aproxima Pense Nisso Quando Amamos Todos Que Estão A Nossa Volta São Servidores Do Bem A Guerra É Sempre O Fruto Venenoso Da Violência Não Protagonize A Dissensão É O Que Emmanuel Está Nos Dizendo A Contenda Estéreo É Resultado Da Imposição Ele Conclui A União Fraternal É O Sonho Sublime Da Alma Humana Entretanto Não Se Realizará Sem Que Nos Respeitemos Uns A Outros Cultivando A Harmonia A Face Do Ambiente Que Fomos Chamados A Servir Amigo Amiga Equipe Do Gênese Do Lar Somente Alcançaremos Semelhante Realização Procurando Guardar A Unidade Do Espírito Pelo Vínculo Da Paz Que a Paz Do Cristo Permaneça Convosco Que a Paz Seja O Galardão Do Bom Combate O Esforço Continuado De Conhecer A Si Mesmo Dominar A Si Mesmo Transformar A Si Mesmo Amar A Si Mesmo Amando Ao Próximo Amando A Deus Amando Sempre E Se Entregando Confiante Para Experiência Não Temas Já Temos Elementos Suficientes Para Entrega Real E Definitiva Aos Propósitos Do Altíssimo Se Conosco Senhor Que Sejamos Instrumentos Da Tua Paz Para Onde Houver Ódio A Semeadura Se Faça Sobre As Bençãos Do Amor Celestial Gênese Gênese No Lar Evangelho No Coração Mais um Encontro Que Agradecemos Na celebração Permanente Em busca Da orientação Para a vivência Da caridade A cada Momento De Nossa Vida Sejamos Sejamos Todos Um Com Deus Sendo Um Todos Juntos Pelo Mesmo Ideal Muita Paz Um Dia Pródigo Para Todos E com a Saudação Dos Cristãos Dos Primeiros Tempos Encerrando Dizendo Ave Cristo Ave Cristo Ave Ave Cristo Sempre Ave 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 Legenda Adriana Zanotto